Música 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 O que é isso? Música 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 Aba, tu amou mara dao me da alê Dao me da alê, aba mara curta a caralê Oi, que foi que eu sou malé Aba, tu amou mara dao me da alê Aba, tu amou mara dao me dao Aba, tu amou mara.. Aba, tu amou mara dao me dao me dao Baby dao me dao me dao me dao me dao me dao me dao 비� ж láo Tchau! Oh, um salmo, manam, yo o caro varma, tarasim sarasa puccia Sarasa puccia, tarasim sarasa puccia Oe manam, jura caro varma Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí